Vamos começar a batalha! Você tá moscando, vai cantar a música do Bilt, então sai! Você tá ligado com a Rai? Eu vou rimando, eu sou mim, você subtrai! Vai, que eu vou chegar e, parceiro, eu te deixo pra trás! Se o Bilt é do Frank, você é a MC do Braz! E eu sou constante! Eu vou sair daqui, vou no passo dos maloca! Que também é mais interessante, que rima com você! Não vai se foder! Você tá ligado que esse é o KCZ! Você não aguenta, então se orienta antes que eu venha te bater! Batalha desinteressante, mano, agora, cadê essa postura? Dentro da batalha, você cala a boca! Ih, isso daqui é cultura! Ih, eu vou falar que é desinteressante! Não, meu parceiro, você pode falar! E essa, nessa batalha que hoje, o André Jai vai apanhar! Sabe por que você tá suave? E aqui você não é sujeito homem! Você tem o rap pra caralho! Mas garanto, não vou perder o seu nome! Ih, nessa daqui você cai! Na, a, pro céu você vai! Uh, então reza pro seu pai! Porque o Lua corta igual Samurai! Você não aguenta essa pegada no meio do nada eu soube fazer! Ih, quando você fala de pintinho amarelinho explica você! Ih, mano, você tá suave! Agora é o papo visão! Pintinho amarelinho, cabrinho na minha mão! Não, não! Só cabe a polnet campeão! Rapaziada, vocês ouviram o primeiro round? Isso era o barulho pro primeiro round! Aí, eu quero que vocês grite desse jeito Quando algum MC manda uma rima boa, combinado? 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 É nóis! É isso aí! Votação, primeiro round rápido e rasteiro! Por ordem de quem começou! Barulho pras rimas do Andrade! É o Luan! É o Andrade! É o Luan! É o Andrade! É o Luan! Levanta a mão aí pro Andrade! Andrade o primeiro round! É isso aí rapaziada! Vou voltar na pinnipide! Toca o beat! Bichão! Nato, todelos no Arrines! Nato tá perdido Nato, todelos! Nato, todelos! Tlva, tomelo, tomelo! Votaque do WeWill! Você é o Andrade se sequela Na real menino maloquinho Que vem com essa planela Puta que pare o menor você não é do malão E quando pego mais que eu arranço confusão Então cê tá suave, agora cê é caolho Acho que eu sou medusa, cê não olha no meu olho Então agora cê sai fora E quando eu pego o beat, meu mano, eu sei que você decora Então cê tá suave, não se esqueça No caso cê é medusa, eu sou percéu, eu tô pra cortar sua cabeça Então saia dessas ideias, xará Porque eu honro aqui, você vai apanhar Então cê tá suave, que agora não cai Não é seu, vai na quebrada, três horas da manhã, meu nome do vida vai Quem falou pra eu olhar no olho, o Andrade olhou No primeiro round também, por isso que você peidou No prédio pro meu hype desde cedo Parceiro, você tá aí perdendo, tá se cagando É pro seu medo, cê entendeu, é isso mesmo Agora eu vou fazendo, conteúdo tá tendo Cê não é ligeiro, aí parceiro, tá ligado, eu chego no free Cê vai ficar sem quando eu vou descolorir Você igual seu cabelo amarelo Cê tá ligado, mano, na rima, no ramelo Aí é Luan, se liga na improvisação Cê não é paixão do rap, é o meteoro da paixão Luan, cê tá ligado, você vacilão Cê tá ligado, irmão, que aqui não tem um vão Então vai fazer um sertanejo, que aqui você é um sertanejo Te ganho mais rápido que eu faço miojo E na mão de vocês, quebrada Vamos lá, novamente, rap de rasteiro Quem começou foi o Luan Barulho pra cima do Luan É o Andrade É o Luan É o Andrade É o terceiro round Terceiro round na casa E quem que é o terceiro bom que faz barulho Aê É batalha do Luan São os moleques de verdade É só tapa de qualidade É só tapa de qualidade Batalha do Luan São os moleques de verdade É só tapa de qualidade É só tapa de qualidade Eles acham que cê é foda Aí, mano, vem pro fute e você não vem pra roda Porque você não rima agora Cê tá ligado E eu vou te bater no seu ataque colocado É chute acertado Onde é? É só chute colocado, pode crer Quem só assistiu brasileirão Pra ter sua chapada Do nenê Então cê vai perder Não, mano, não tem o pênalti E você não é pra aquele Bater no pênalti Nenê não Aí, fusão Que nós vai chegando aqui Nessa picadilha Cê fala que é nenê Mas cê é sem proceder No máximo o céu Vem sola lá Da grande família Lembra o meu mano Agora pode crer É a grande família Lógico É o R.A.P Então cê tá com a cabeça Cê já vai perder Porque você não aguenta E não mantém o proceder Não mantém o proceder Parceiro, você tá maluco Preguiçoso Pra caralho Otário Eu chamo de tuco Cê entendeu? Aê Mano Nem quero mais saber Você fala de tuco Você se zanga Na réu é truco Se fudeu Que eu tô com o zap na manga E não dá pra te parar E é certeza que Quando eu pego o beat Cê vai apanhar Que manga Sem malgar te para Sua roupa não tem manga E é feia Cê é o Agostinho Carrara Aí cê vai Eu saio daqui Dessa roda Aí meu mano Eu próprio que sou foda Então eu saio da roda Então você é idiota Pra mim você é um chacota Cê é o esquadrão da moda Então eu pego o beat Eu sei que você se fode Barulho pra batalha Obrigado Tá na mão de vocês novamente E aí notários É nóis Tama não Gordão Dá pra segurar Aê Na mão de vocês Barulho pro que gostou Mais acima do Andrade É o O O O Próxima fase Muito barulho É o Andrade Obrigado Obrigado Obrigado